A CIDADE NO BRASIL No peito, a certeza da segurança intacta, como um muro, pedra, aso, poder, e assim sendo vacilante, débil e covarde, na alma vazia, viciada, alicarde. No leito materno, encosto o suporte e aprovação, como absolutismo, arbitrariedade e opressão, assim sendo insolente, mal educado, inflado, no corpo vazio de um ser, dissimulado. E o bem, blindado, alma e corpo leve, caminhos seguros, fadados, e assim se escreve. E assim se escreve, se escreve. Tudo o que quer você vai conseguir, assim se escreve quando você quiser. Tudo o que quer você vai conseguir, assim se escreve quando você quiser. Tudo o que quer você vai conseguir Assim se inscreve quando você quiser Tudo o que quer você vai conseguir Assim se inscreve quando você quiser Um dia a cor do pecado surgiu Como se opaco, fosco, emergisse E assim surge o útil, fuzil, clarão Na alma aberta ao acaso, serração No peito a certeza da segurança intacta Como o muro, pedra, aço, poder E assim sendo vacilante, débil e covarde Na alma vazia viciada, ela encarde No leito materno encosto, suporte à aprovação Como absolutismo, arbitrariedade e opressão Assim sendo insolente, mal educado, inflado No corpo vazio de um ser dissimulado E o bem blindado A alma e corpo leve, caminho seguro, fadados E assim, e assim se inscreve Tudo o que quer você vai conseguir Assim se inscreve quando você quiser Tudo o que quer você vai conseguir Assim se inscreve quando você quiser Tudo o que quer você vai conseguir Assim se inscreve quando você quiser Tudo o que quer, você vai conseguir Se inscreve quando você quiser Tudo o que quer, você vai conseguir Se inscreve quando você quiser Tudo o que quer, você vai conseguir Se inscreve quando você quiser Assim se escreve